Fala galera, beleza? Tô aqui de volta com mais um vídeo diferenciado pra vocês Mais um vídeo sobre novidades, galera Até comenta embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo Também, durante essa semana agora, galera, que vai vir, eu tenho bastante gameplay Então, vou focar mais um pouco nas gameplays, galera Faz tempo que a gente faz uma pequena aventura com os dinossauros Mas, comenta embaixo, galera, se você gosta desse tipo de vídeo E muito obrigado pelo apoio também, galera Então, bora lá O Ancient Wars, galera, é mais um jogo que tá sendo desenvolvido por brasileiros, no caso Um parceiro meu, que é o Ancestral, ele também tem um canal Vou deixar aqui na descrição pra vocês Também vou deixar na descrição, galera, o Discord do jogo Que tá sendo desenvolvido, lá vocês podem acompanhar todas as atualizações Todas mesmo, então É bem interessante ficar ligado lá, né, galera E também, uma dica, galera O jogo tá precisando de desenvolvedores Só tem dois desenvolvedores fazendo o jogo Então, até por causa disso O lançamento tá previsto pra ano que vem ou até 2024, galera Então, quem for desenvolvedor aí e estiver assistindo o vídeo Só entrar lá no Discord, galera E chamar o Ancestral lá Que ele vai conversar certinho Pra ajudar também, né, galera É um jogo brasileiro, então A gente tem que dar essa moral, né, galera Já que, né, todo mundo Até as grandes empresas que estão desenvolvendo jogos brasileiros, né, galera O TRL foi um grande exemplo Que fez um jogo muito legal, né Tô louco pra versão do PC chegar Mas, é isso aí, galera A gente tem que apoiar E é bem legal Então, galera O Ancient Wars É um jogo como se fosse o The Eyes, galera Praticamente inspirado no The Eyes Mas, é um jogo que é inspirado no The Eyes, né, galera Então, já dá pra saber que vai ser bem legal E também vejo alguns traços do Garchotec Pro, né, galera Na minha opinião, achei até bem parecido Vocês vão ver aí mais daqui a pouco Eu vou colocar Principalmente o Dinossauro Vai ser bem parecido, galera Então, vai ser bem legal O objetivo principal é um combate Equilibrado e realista, né, galera Então, você não vai conseguir ver O Tarrapio derrotar um T-Rex, né, galera Sozinho, não, né, galera Se for com um grupo grande Pode ser que consiga Basta também o jogador, né, galera Como eu digo, né, galera Você pode estar jogando com No caso, o Dilophosaurus Que é bem forte no The Eyes E você pode conseguir derrotar o T-Rex, galera Depende de quem tá controlando Então, é isso aí Vai ser um jogo bem legal, galera Então, tem algumas imagens pra mostrar pra vocês Principalmente do mapa, galera Por enquanto, eu vi dois biomas Que é a floresta E o deserto, galera Então, bora lá conferir Beleza, galera Já tem uma imagem aqui Da floresta, né Da vegetação Também bem interessante Essas pedras aqui Eu gostei bastante dessa pequena montanha Das árvores também Tá bem legal Até ter uma florzinha aqui Pode ser que seja comida dos herbívoros, né, galera Principalmente essas plantinhas brancas aqui Eu ainda não sei Mas, possivelmente A água também tá muito bem modelada Como eu disse, galera Na minha opinião Tá bem parecido com o Terchotec Press Mas eu achei bem legal, galera Tá bem interessante Aqui tem mais uma imagem Também tem umas palmeiras aqui Bem legal A água aqui também Tá bem interessante Parece ser mais Uma área mais montanhosa, né, galera Lembra muito aqueles mapas Mais antigos dos teais, galera Então, principalmente o Terravity Quem lembra aí Comenta aí embaixo Bem legal, né, galera Aqui também tem um ambiente do deserto Que eu achei bastante interessante Tá bem legal esse laguinho aqui Mais uma vez, galera A água tá muito bem modelada Vai ser bem legal Também aqui tem uma outra parte do deserto Já começando a floresta E aqui Mais uma imagem Da pedreira aqui do lado da água, galera Então dá pra gente subir aqui Com o Uta Rápido E também Possivelmente vai ser substituído Pelo da Cota Rápido, galera O ADM ainda tá em dúvida Em qual vai colocar Então, galera Falando nisso Os dinossauros Vão ser seis dinossauros disponíveis Principalmente no começo do jogo Mas Possivelmente vão ser aumentadas, galera Mas Por aí vai começar com seis dinossauros Que vai ser O Alossauro O Tiranossauro Rex O Uta Rápido O Magna Paulea O Parasauro Lofo E o Galo Mibus, galera Acho que eu falei errado O nome desse aqui Mas Tá valendo, galera Tá valendo É um dinossauro também Que eu não conheço Um herbívoro Bico de pato Então Por enquanto Seis dinossauro, né, galera Três herbívoros E três carnívoros Mas Logo logo Eles vão colocar Mais dinossauro, galera Então Como eu disse Tem poucos desenvolvedores Então Quem puder ajudar Entra aí, galera Entra no Discord Que eu deixei na descrição Aqui a gente já tem A primeira imagem Do T-Rex, galera Que é o dinossauro Que tá Mais avançado No desenvolvimento, galera Então Eu achei bem legal Essa coloração dele Esse vermelho Com alguns detalhes Nas costas aqui mais escuras Eu achei bem legal Até No caso dessa imagem Que eu achei bem parecido Com o T-Rex, a técnica, galera Na minha opinião Também parecido O modelo do dinossauro Aqui as pedras também Tá bem legal Não é o foco principal Da DM, galera Mas uma opinião minha Mas Comenta aí embaixo, galera Se vocês estão achando Parecido com o T-Rex, a técnica Mas É um jogo brasileiro, né, galera O Ciential World Quem puder ajudar, galera Entra lá no Discord também Comenta lá Dá dicas pro ancestral, né Que Também é difícil desenvolver um jogo, né, galera Principalmente do zero Não é qualquer um que consegue, né Galera, então Quem puder ajudar Quem for Entender um pouco, né, galera Entra lá também Ele tá precisando de desenvolvedores Aqui já temos o vídeo, né, galera Como eu havia dito pra vocês Do T-Rex A sua movimentação Tá bem interessante, né, galera Eu tô achando que Pelo pouco tempo Que começou o desenvolvimento do jogo Tá bem avançado até Então pode ser que Seja lançado ano que vem, galera Como eu disse Vai ser lançado pra PC E pra mobile Pra console Não ter pranhas, né, galera Mas vai ser bem legal Principalmente pro pessoal Que gosta de jogar no mobile E no PC também Vai ser bem interessante, galera Então Esse é o O Ciential World Um jogo desenvolvido Pelo Ancestral, galera Quem puder se inscrever No canal dele também Vou deixar na descrição Quem puder entrar no Discord também, galera Pra ajudar Conhecer o jogo, né Dar dicas Então é isso aí, né, galera É bem legal Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se puder curtir o compartilhar Vai ajudar bastante E é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido E falou